E aí Não há mais diferença que esse mundo tem sido um fato de ter University幾 mil anos, trabalhando conversa sem a forma com uma pessoa que seu lugar que não km tá na essência humana usada. Eu não sei se sentir bem, mas eu não vou agirar. Hum. Bom advogado. Mas eu... Eu estou fazendo o meu caminho. Eu estou fazendo o meu caminho. Gowhan... O... Eu gostei do meu... Eu vou guardar os animais e os animais. Eu vou guardar os animais. Eu vou guardar os animais. Ele mandou percadre. Eu vou guardar o meu caminho. Eu vou guardar os animais. Eu vou guardar os animais. Eu vou guardar os animais. Mas você não pode. Ele Pirates Simeiro. Ele nos consegue. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.